Mas B10 é carro B10, e carro B10 é aqui no Mazocato Automóveis, que tem as melhores ofertas, Emerson. Exatamente, as melhores ofertas, as melhores taxas para você que procura trocar de carro e quer uma negociação bacana, vem para a Mazocato que vai dar negócio. Pode ter certeza, são mais de 100 opções no pátio, opções incríveis, como é estar aqui, ó, Renault Captur, este é modelo Intense 2019, me fale um pouquinho mais, Emerson. Fábio, este é um carro lindo, muito bom, excelente custo-benefício por apenas R$ 75,900. Só R$ 75,900, e se eu quiser parcelar entrada no cartão, aqui está parcelamento. Isso mesmo, parcelamento em até 12 vezes da entrada ou financiamento 100% sem entrada. A segunda oferta é esta iX35, que está maravilhosa. Exatamente, pessoal, iX35 GLS top de linha por apenas R$ 51,900. Para fechar, nós preparamos para você este Nissan Kicks, e fale um pouquinho dele, Emerson, está lindão. Este é o Nissan Kicks SL top de linha com câmeras 360 graus, para você que procura carro atualizado no mercado, vem comprar no Mazocato, R$ 74,900. Aqui a entrada pode ser parcelada no cartão em até 12 vezes, e se eu quiser financiar 100% com zero de entrada, consigo também. Exatamente, pessoal, para quem é autônomo, quem não tem comprovação de renda, vem para o Mazocato Automóveis, que vai dar negócio. Quer carro barato? Vem para o Mazocato. As melhores ofertas estão aqui, tenha certeza, é Mazocato Automóveis, com três lojas, em breve com a quarta, e ofertas incríveis! Esperando por você! Tchau, tchau!